Bom pessoal, a gente olhou os materiais de uma maneira genérica, a gente olhou os materiais standard e olhamos os materiais físicos, mas a gente só falou desses parâmetros aqui e eu toquei brevemente a respeito desses parâmetros que são onde a gente controla o tipo de brilho que esse material vai ter. Então hoje a gente vai ver que eu tenho várias maneiras de configurar isso aqui, eu tenho então diversos algoritmos que vão me permitir controlar, vão gerar diferentes controladores a respeito de como a luz vai gerar esse brilho nos nossos objetos e assim definir diferentes tipos de materiais. Para isso então vamos abrir o nosso material aqui, nossa bia de materiais, já está com o material standard aplicado nesses objetos da minha cena e aí para a gente ver o efeito a gente vai colocar o ActiveShade, a gente ativou o ActiveShade na Viewport aqui, só que isso aqui vai ficar bem pequenininho, então a gente vai ativar agora, se eu apertar e mantiver apertado, eu tenho diferentes tipos de render aqui. Esse primeiro é o nosso render production, que é onde a gente tira a nossa imagem renderizada final e esse último aqui ele vai criar essa janela do ActiveShade, que é exatamente o mesmo ActiveShade que estava naquela Viewport, só que aqui como ele está numa janela flutuante eu consigo redimensionar ele, aumentar um pouquinho. Então os materiais já estão, esse material já está vinculado nesses objetos e vamos dar uma olhada então nos tipos de sombreadores que a gente pode selecionar. Esses controles estão aqui, são os controles desse sombreador chamado Blim, que é o padrão do 3D Max, que vem direto, quando a gente puxa o material standard, ele já vem com o sombreador Blim selecionado. Ele é um sombreador que vai gerar sempre um brilho arredondado aqui, a gente já vai testar isso e é relativamente suave, ele é para todos os propósitos. Na dúvida eu posso sempre utilizar o Blim ou depois a gente vai ver o Foam, que ele vai dar bons resultados para a maioria dos objetos, 90% do tempo aí o Blim vai fazer o papel que a gente precisa. E aí ele vai gerar três controladores desse brilho, né? O nível especular, o brilho mesmo, o glossiness e a suavização, né? Então o Specular Level ele é a intensidade, né? Então conforme eu vou aumentando esse valor, ele vai aumentar o brilho aqui, né? Então se eu vou levemente subindo isso aqui, ele vai aumentando o brilho, né? Essa área branca aqui, ó, tá? Isso é no nível especular. Quanto maior esse valor, mais forte fica esse brilho, né? Eu acho que o valor máximo é 999, se não me engano. Mas a gente não precisa chegar a esses valores extraordinários, né? Mas, ó, então conforme eu aumento o nível especular, ele aumenta a quantidade de brilho aqui. E o glossiness, ele vai determinar essa largura, né? Então conforme eu aumento o valor do glossiness, ele vai fechando, né? Vai focando, vai ficando menor a zona, a área onde ele tá esse brilho. Então quanto maior o valor, menor o brilho. Se eu subir, ó, vai fazendo um ponto altamente focado e intenso naquele ponto porque o valor especular tá alto, né? Se eu reduzir, ele vai diminuir essa intensidade, ok? Então eu vou botar aqui um valor de 50, 60, por exemplo, e vou reduzir isso aqui pra 10 pra gente ver, ó. Então ele tá reduzindo esse tamanho. E notem que essa curva aqui, ela representa exatamente o que eu tô vendo aqui, ó. Conforme eu aumento o valor, a largura dessa curva, dessa distribuição normal aqui, ela vai fechando, né? Então conforme eu vou subindo, ele vai reduzindo. E aqui também vai reduzir a área do meu brilho, ok? E aí por último nós temos a suavização, que é o quão brusco ele vai desse ponto mais brilhoso até o ponto sem brilho algum, né? Aqui vai ficar meio difícil de observar, mas eu consigo observar aqui, ó. A suavização vai de 0.1 até 1, né? Se eu botar 1, você nota que ele diminuiu, né? Suavizou aqui, ele não é tão brusco. Se eu botar isso aqui, reduzir totalmente pra 0, ele fica mais binário, digamos, né? Ou totalmente brilhoso ou totalmente sem brilho. Mais suavizado, menos suavizado, ok? Aí se eu quero um nível de brilho maior do que o Blin, né? Eu tenho um segundo sombreador aqui, o Foam, que ele faz a mesma coisa que o Blin, ele tem o mesmo manipulador, só que ele é um pouquinho menos complexo e ele gera brilhos bem mais intensos. Então se eu quero um brilho bem intenso, um material bem brilhoso, talvez seja interessante eu utilizar o Foam ao invés do Blin. Vou copiar aqui o material pro lado, né? Vou renomear esse aqui pra Blin. Depois a gente testa as diferenças. O meu Shift eu vou arrastar ele pro lado, né? Ativar esse novo aqui. Vou fechar isso aqui um segundinho. Vou selecionar todo o material. E vou aplicar esse novo aqui, ó, aos meus objetos. Então agora estamos trabalhando com esse material aqui. Eu vou renomear ele pra Foam. E vamos mudar ele então pro Foam, ok? Então, ó, só de mudar ele já alterou um pouquinho o brilho aqui, né? Ele vai resetar sempre. Ativar o nosso Active Shade. E aí, ó, a gente pode fazer um teste. Como ele é pra... como o Foam é prático pra superfícies bem brilhosas, vamos trabalhar aí um valor maior aqui, ó. Vamos subir aí pra 100, por exemplo. E reduzir, aumentar um pouquinho mais esse... O foco do brilho aqui, ó. Então ele é o mesmo controlador do Blin, né? Só que ele gera uma superfície aqui, ó. Ele simula um brilho muito mais intenso. Então pra superfícies bem brilhosas, é mais interessante é utilizar o Foam. Ele é, na aparência, nos manipuladores, ele é igual ao Blin, tá? Então esses dois iniciais, o Blin e o Foam, que são os sombreadores mais clássicos, mais antigos que a gente tem do 3D Max. Só pra gente perceber a diferença aqui, ó. Se eu selecionar esse aqui e aplicar pros materiais, a gente tem o Blin mais espalhado, né? E o Foam. Que eu consigo fazer isso aqui mais intenso, então ia peça como um todo parecer mais brilhosa. Se eu quiser fazer a suavização, né? Eu também tenho a suavização no Foam. Ele vai afetar da mesma forma que o Blin. Aí alguns de vocês tiveram que fazer materiais que não são brilhosos, por assim dizer, né? Materiais um pouco mais suave, mais fosco. E aí o que eu devo utilizar, né? Porque eu não tenho controle, por exemplo, me perguntaram se... Onde que eu encontro o controle de rugosidade aqui, né? No material standard. E pra isso a gente vai precisar de um novo sombreador. E aí a gente pode, pra isso, utilizar esse Noren Air Blin. Que vai aí, ó, permitir, ele vai trazer essa rugosidade, vai trazer um novo parâmetro de configuração específico de como eu manipulo essa mistura dessas cores, ó. E ele já é bem mais rugoso. Então se eu aplicar na minha cena, vocês notam que ele já dá uma superfície mais porosa, né? E então, através desses controles, deixa eu renomear ele aqui. Eu consigo, através da intensidade do diffuse, ó, reduzir... Zero foi demais. Reduzir o brilho da cor difusa. Então deixa eu botar, por exemplo, 50. A gente vai clareando, ó. Ele tá bem escuro, né? Então a cor difusa não tá recebendo tanta... Não tá tão intensa, não tá tão brilhosa. De uma maneira geral, né? Conforme eu aumento isso aqui, ela tá mais iluminada, ó. A cor difusa. Vamos deixar isso aqui naquele 100 original. E esse... A rugosidade aqui, o Roughness, ele controla a mistura entre a luz difusa direta, né? E a luz ambiente. Então a cor iluminada pela luz direta e a cor iluminada não iluminada pela luz direta. Então se eu aumentar isso aqui, pra 100, eu tenho que botar um pouquinho de brilho aqui, senão ele não vai dar certo. Pera aí. Vou botar isso aqui em 50. E aí a gente reduz isso aqui pro original. Você vê que ele fica mais chapado, né? Conforme, ó. Se eu reduzir isso aqui pra zero, o contraste é bem óbvio, bem... distinto. Se eu levo isso pra 100, ele já fica mais... menos brilhoso de uma maneira geral. Ele já fica mais difuso, mais suave, né? Então ele faz essa mistura entre o ambiente, a cor ambiente e a cor difusa. Reduzir isso aqui um pouquinho. uns 30. A gente vê como que ele vai ficando uma superfície mais opaca. Então esse tipo de sombriador, o Water Neyer, ele é bom pra tentar simular tecido, tentar simular pele, superfícies porosas, rugosas, como tijolo, argila. Ele funciona muito bem. Então, baixar isso aqui, por exemplo, pra 25, a gente tem uma distribuição melhor, um pouquinho mais opaco. Aquele brilho não é tão intenso, ele simula um pouquinho essa difusão da luz quando encontra uma superfície não polida. Além do Water Neyer, a gente tem ainda alguns outros sombriadores. Então, deixa eu copiar aqui o nosso bling, original, trazer ele pra cá, pra edição, e aplicar na minha cena. Então, se eu quiser fazer algo metálico, por exemplo, eu posso utilizar o sombriador Metal. Que aí ele já, ele elimina esse brilho especular aqui, essa cor especular, porque qualquer cor que vier do brilho metálico, ele vai vir desse ambiente difuso, ele não vai ter uma cor específica do brilho. E ele traz aqui só o nível especular e o brilho, o glossiness. Então, se eu subo isso aqui, ele vai aumentando, vai aumentando a aparência metálica desse objeto. E o glossiness, eu também posso reduzir ou aumentar a intensidade, o foco desse brilho. Então, quanto maior eu faço esses valores aqui, se chegar até 250, por exemplo, fica bem intenso. Posso subir isso aqui, por exemplo, para 60, ele vai se assemelhando ao metal, exatamente. Então, é um sombriador bom se eu quero simular uma superfície metálica de ouro, prata, aço, ferro, seja ele polido ou não, eu consigo trabalhar com esse sombriador. Ele vai fazer essa simulação do metal para mim. Um outro sombriador que ele é bem... bem prático é o Strauss. O Strauss aqui permite a criação de ambientes, apliquei ele aqui agora, desde materiais bem opacos e sem muito brilho, até, como ele também traz o parâmetro metalness, até metais. Então, ele permite desde materiais não metálicos até materiais metálicos. Ele elimina, ele é bem simples, então, ele não tem várias cores, ele só tem cor, uma única cor. E aí, o brilho, fator metálico e opacidade. Então, se eu aumento isso aqui, vou aumentando o brilho, ele vai criando brilho, aí, similar ao fongo, por exemplo. É um brilho intenso, só não consigo controlar exatamente a largura desse brilho, mas ele permite eu fazer essa intensidade do brilho aqui e ir aumentando o fator metálico, intensificando esse componente metálico do material ou reduzindo. Eu consigo fazer essa configuração aqui. então, por exemplo, subir isso aqui lá para 100, ele fica bem focado ali, o brilho bem focadinho, intenso, como a gente teria lá no Blin. se eu subir o metal aqui também, ele vai intensificando o caráter metálico e reflexivo, obviamente, o tom aqui está sendo determinado porque eu não tenho nada do ambiente para ele ser o reflexo, então ele só está mostrando que ele está altamente reflexivo, mas ele não está refletindo nada. E aí, desde materiais, por exemplo, se eu reduzir isso aqui para zero, o brilho desaparece, ele vira opaco novamente. E eu posso ir ajustando esse brilho, aumentando essa curva aqui, para ele ficar mais ou menos brilhoso. se a gente precisa de um tipo de brilho mais complexo, até agora a gente tem visto um único brilho, mas a gente tem a possibilidade de fazer mais de um brilho e permitir que esse brilho seja mais complexo. Então a gente tem um sombreador aqui, deixa eu aplicar ele para a minha cena ali, e a gente pode colocar esse anisotrópico aqui. Então esse anisotrópico ele vai permitir eu configurar a direção do meu brilho de uma maneira mais complexa. Então se eu abrir aqui, eu tenho esse manipulador que ele me permite, ao invés de ser uma única curva, eu tenho duas curvas, que ele me permite girar através da anisotropia aqui, anisotropia, o ângulo em que esse brilho atinge a superfície. então vamos dar uma olhada aqui, está com a mesma configuração, subir o brilho aqui, subir a intensidade, ele faz como o bling, ele tem uma intensidade aqui, vou reduzir o glossiness, ele está mais aberto, se aumentar a intensidade, ele está como o bling, um pouquinho mais focado. deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho e o glossiness ele me permite reduzir essa curva, deixar ele mais focado, exatamente que nem o bling, o foam, mas ao invés dele pegar simplesmente reto, eu posso colocar a anisotropia aqui, e ele, quando ele está com o zero aqui, ele está exatamente que nem o bling e o foam. Conforme eu vou aumentando a intensidade, ele vai girando, deixa eu botar isso aqui em 75, está focando e essa orientação aqui me permite girar, então esse formato aqui está definido pela maneira, pela orientação da sombra, então eu consigo criar esse tipo de brilho aqui, vou botar 50, fica mais desfocado, 75, a maneira como esse brilho é feito, ela não é mais redonda, ela não é mais unidirecional, eu consigo controlar isso e fazer brilhos mais complexos, isso aqui é interessante para pelo, cabelo, eu preciso trabalhar superfícies curvas, que eu vou ter esse tipo de brilho como um copo d'água, que vai refletir não de forma linear, tá? Então se eu reduzo isso aqui, a orientação para zero, ele volta a ser linear e eu consigo controlar então esse brilho de uma maneira mais complexa do que eu teria somente com o bling. Agora, se a gente precisa do maior nível de controle possível, a gente pode utilizar o multilayer, deixa eu copiar aqui, que vai permitir eu controlar basicamente ter o máximo de controle sobre a maneira como esse brilho atinge a superfície, né? Então deixa eu chamar ele aqui de multilayer e vamos mudar ele aqui, ó, para o multilayer. Então o que que faz o multilayer? Bom, multilayer, ele começou aqui quase como o Orenayer, né? E ele traz todas as configurações que a gente precisa junto, além de dois níveis de brilho especular aqui, né? Dois anisotrópicos que eu consigo controlar de maneira independente. Então eu consigo ter brilhos que não sejam somente redondos, mas que sejam mais ovalados, mais lineares e eu consigo controlar em dois níveis, né? E não somente um. Então o que que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro a gente tem o nosso diffuse level ali que vai controlar a intensidade da luminosidade na luz, na cor difusa, né? Lembrando que a difusa é a cor que aparece iluminada pela luz direta e o ambiente é que não está sendo acertada pela luz direta, né? Então, se eu subir isso aqui por exemplo para 150, ele fica mais intenso, ele está mais iluminado, essa luz recebe com maior intensidade a luz. Se eu reduzo para 50, ele está ali mais escuro de uma maneira geral, como toda a nossa cena está iluminada por um único material, né? Ela tem um único material aplicado à nossa cena, ela de uma maneira geral parece mais escura, mas se eu tivesse só um material, né? Só um objeto com este material, ele ele, somente ele estaria mais escuro em relação ao ambiente. Então, dessa maneira que eu, para isso que serve a intensidade da luz difusa aqui, né? Da cor difusa. Então, eu retornar ali para o 100 e a rugosidade, né? Que vai deixar isso aqui mais ou menos integrado à luz ambiente e à difusa, né? Então, quanto maior esse valor, menor a diferença entre a luz ambiente e a difusa, a cor ambiente e a cor difusa, que é a cor iluminada direta e a não iluminada direta, né? Então, reduzir para zero, ele tem, ó, um contraste aqui, ó, ele faz essa sombra que conforme eu vou aumentando isso aqui ele vai reduzindo, ele vai me integrando. As duas coisas ficam muito próximas umas das outras. Mas aí, entrando, então, no nosso multilayer, aqui é onde eu controlo, né? Então, eu posso controlar o brilho aqui, aqui, né? Aqui um pouquinho o nível. Ele vai criando essa superfície, né? O glossiness vai deixando maior ou menor o nosso brilho, daquela mesma maneira. A anistropia, ele vai começar a mudar a forma disso aqui, de redondo para mais alongado, né? Então, conforme eu vou esticando, ele vai mudando a forma como esse brilho acerta minhas superfícies, fazendo mais fino e alongado, né? Mais ovalado e menos redondo. E a orientação eu poderia mudar para que isso não pegasse de uma maneira linear aqui, né? Mas esse é um nível. Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. deixar mais forte esse meio para ficar evidente. Deixar em 90. E esse segundo nível ele acrescenta um segundo brilho do lado aqui, né? Então, ao invés de ter somente um, ele cria mais uma camada entre este brilho e a parte que não está totalmente brilhosa. Então, eu subi isso aqui também para 50, por exemplo. E ele botou uma segunda camada de brilho aqui, ó. Que parece ser como essa aqui, mas se a gente mudar a cor ele fica bem mais evidente o que está acontecendo ali, ó. Vou botar um azul. Então, ele está esse azulado aqui é esse segundo brilho que eu posso controlar da mesma forma, né? Eu posso reduzir o glossiness ele vai ficar mais forte. eu posso aumentar o glossiness, por exemplo. Já bem focado, ele quase desaparece porque daí está abaixo desse primeiro brilho. Ou eu posso ir fazendo uma composição, né? Deixar aí 25. Opa. 30. Então, eu consigo controlar isso aqui em dois níveis diferentes, tá? Eu consigo aumentar esse brilho. Consigo botar a anistropia também. Botar o mesmo valor ali, ó. Ele vai alongar. Então, você está acompanhando o mesmo formato ou expandir mesmo para que ele fique mais arredondado. Então, eu tenho esse meio aqui mais ovalado e a forma arredonda complementada pelo segundo brilho. Posso fazer essa composição. então, o multilayer, ele permite um maior controle, né? Ele tem um maior número de parâmetros e além de dois brilhos independentes que eu consigo trabalhar no mesmo material. A gente tem mais uma opção ainda que é o... de translucência, né? A gente tem um sombreador específico para translucência que chama Translucent bem original e permite a gente criar qualquer ambiente qualquer material que permite a passagem da luz, né? Como vela, um cristal é... vidro jateado que vai permitir passar que não é necessariamente transparente, né? Mas ele é translúcido. Então, apliquei já aqui, ó e vou mudar para o Translucent. E aí ele tem os mesmos controles e ele ainda permite eu colocar um brilho no objeto, né? Então, poderia aumentar ali, por exemplo, para 20, 30. Então, ele está criando esse brilho ainda no objeto, mas ele traz esse novo material aqui, ó. Esse novo manipulador que permite eu alterar a opacidade do objeto e a cor dessa translucência. Uma vez que a luz passar pelo objeto ela vai ser alterada pelo, né? Vai ser tingida pelo objeto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um verde a luz que passa pelo objeto está sendo tingida por verde, né? E aí eu posso intensificar, ó. Deixar 20% de opacidade eu intensifico esse efeito porque daí ele está mais transparente do que opaco. Então, ele está tingindo ainda mais essa luz, né? se eu deixo 10%. Obviamente, se eu botar zero é praticamente transparente, né? É transparente. E conforme eu vou subindo isso ele vai reduzindo um pouco esse efeito. Vai ficando mais opaco, né? Então, com isso eu posso utilizar para criar tanto qualquer material que exija a passagem da luz que ela vai ser difusa, né? Vai entrar pelo objeto e vai ser tingida por ele e sair difusa. Com isso eu posso criar por exemplo vidro jateado, né? Dar uma ideia de vidro jateado aqui só modificando essa cor aí para branco e eu tenho essa translucência do objeto. E aí eu vou controlar isso aí através da opacidade, né? Como que ele está sendo mostrado mais transparente ou menos mais opaco, né? Então só para a gente ter uma ideia da diferença ó o nosso bling aplicado e aí o foam a gente tem um brilho aí mais intenso oran air metal os traus anisotrópico vai permitir um brilho mais trabalhado, né? o multilayer que vai me permitir trabalhar com dois anisotrópicos no mesmo material e por último o material translúcido o sombreador translúcido o que ele dizem ser Obrigado.